Olá pessoal, essa é a nossa aula do sexto ano de Geografia, meu nome é Lucas Avner e no roteiro de hoje nós temos o relevo e seus agentes, a teoria da deriva dos continentes, a teoria das placas tectônicas, agentes do relevo, erosão e acumulação marinha, erosão eólica, erosão e acumulação glaciárias e formas de relevo. Então pessoal, vamos começar hoje aqui agora falando sobre a teoria da deriva continental. Ela foi elaborada pelo geofísico e meteorologista alemão Alfred Wagner, ela foi elaborada em 1912. Nessa teoria acreditava que o mundo, há muitos anos atrás, há cerca de 200 milhões de anos, foi um continente só, que se chamava Pangeia, foi esse aqui, está vendo? Todos os continentes eram unidos em um só. E depois houve uma separação, que se transformou em Laurasia e Gondwana, que eram dois continentes. Isso foi há cerca de 150 milhões de anos atrás. Essa movimentação ocorreu porque havia uma movimentação das placas tectônicas. A movimentação continuou ocorrendo e cada vez mais os continentes se separaram, isso foi há cerca de 100 milhões de anos, e aqui é como está atualmente a divisão dos continentes. A divisão dos continentes, como eu já falei, se deve pela movimentação das placas tectônicas. Os continentes são o continente americano, que é a América do Sul, a América Central e a América do Norte, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Na teoria das placas tectônicas, ela foi elaborada em 1968. Ela tenta explicar a movimentação da Terra, que é realizada pelas placas tectônicas. As placas tectônicas estão em constante movimento. E a costa extraterrestre está dividida em aproximadamente mais de 20 placas tectônicas. Então pessoal, essa aqui é a divisão das placas tectônicas. A placa tectônica norte-americana, a placa do Pacífico, que não tem nenhum continente. Existem cerca de 20 placas tectônicas, como eu já havia falado, e cada placa tectônica é dividida por essas linhas. Aqui existe a placa de Nazca, a sul-americana, a placa antártica, a placa africana, a placa euroasiática, a placa arábica, a placa indo-australiana, a placa das filipinas, a placa, como eu já falei, do Pacífico, que são essas. Há outras, mas essas aqui são as principais. Os agentes internos do relevo. Os agentes internos do relevo são o vulcanismo, o tectonismo e a balucismo. Esses agentes internos do relevo são responsáveis, por exemplo, no vulcanismo, pelas erupções vulcânicas, como podemos ver aqui nessa imagem. O tectonismo, pela movimentação das placas tectônicas. E os abalos sísmicos, que também estão ligados com o tectonismo, que são os abalos que ocorrem na Terra, os tremores, devido à movimentação das placas tectônicas também. Aqui nessa imagem nós podemos ver as zonas sísmicas e vulcânicas. Nesses triângulos vermelhos nós podemos ver os vulcões, onde é o vulcão, está vendo? Espalhado aqui por todo o planeta. E também essa zonazinha amarela é a zona que pode ocorrer os abalos sísmicos. Essas linhas pretas é a divisão das placas tectônicas. Então pessoal, já vamos direto agora para o exercício. Então, sobre as placas tectônicas, qual é a placa totalmente oceânica? Se lembra o que eu acabei de falar agora? Então, a placa do Pacífico, que não tem nenhum continente nela. E quem elabora a teoria da deriva continental? Você lembra também aquele alemão que eu falei? Então, o alemão Alfred Wagner. E quais são os principais agentes internos do relevo? A gente acabou de ver também. O vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. Então, os agentes externos do relevo. Os agentes externos do relevo são responsáveis por modelar as paisagens. Esses agentes são as águas, os ventos e o gelo. Esses são os principais agentes externos. Por exemplo, a água modela uma montanha através dos rios, que vão fazendo os percursos naquela paisagem. Os principais tipos de vales são o normal, a garganta, a calhe e o assimétrico. Esses tipos de vales são formados a partir de como os agentes do relevo agiram naquela região, formando esses tipos. O principal trabalho de modelagem do relevo é feito pelas águas correntes e é realizado através dos rios, como já havia dito. A acumulação fluvial forma planícies e ilhas em fós do tipo delta. Erosão eólica. A erosão é realizada de duas maneiras, deflagração e corrosão. O que é isso? O vento vai agindo sob certas formações rochosas ou diversos tipos de paisagem. Aqui nessa imagem nós podemos ver que houve uma deflagração e uma corrosão. O que é uma deflagração? A deflagração é quando o vento age sobre certa paisagem, fazendo com que partículas de certo lugar, como nessa formação rochosa, acabem soltando e fazendo com que a paisagem seja modificada. E a corrosão é quando a paisagem aos poucos vai se degradando, como nessa imagem. E essa ação é feita pelos ventos. Erosão e acumulação glaciária. Na erosão glaciária, a geleira desliza na declividade do terreno, alisando o relevo. E às vezes, escavando um vale glaciário em forma de U, do tipo cara. Estão vendo aqui nessa imagem como a ação da erosão glaciária fez com que houvesse esse tipo de paisagem? Os sedimentos levados pelas geleiras são acumulados na parte mais baixa e plana do terreno, formando as morainas ou morenas. Ou seja, são pequenos detritros de rochas, pequenas formações rochosas, que são formadas a partir de geleiras que descongelaram e que aos poucos vão se degradando. Falando agora sobre depressão, não é depressão de estar mal, é depressão de paisagem. É predominante de origem sedimentar. Apresenta superfície entre 100 e 500 metros de altitude, formada por prolongados processos de erosão. É mais plana do que o planalto. Aqui nessa imagem nós podemos ver que houve uma ação das águas e uma ação do vento na paisagem. Aos poucos, muitas vezes uma paisagem pode ter uma forma, vamos supor, de uma montanha. Mas com o tempo, os ventos e as águas vão modificando essa paisagem. No caso aqui, formou uma depressão. As Serras. É um terreno muito trabalhado pela erosão. Varia de 600 a 3 mil metros de altitude. É formado por morros pontiagudos, as cristas. Essa paisagem pode apresentar uma estrutura geológica nova ou velha. Neste caso, trata-se de dobramentos modernos. Agora falando sobre o planalto. O planalto, ao contrário do que o nome diz, não é uma paisagem plana. E muitas vezes tem picos, ou então são bem grandes e bem altos, podendo chegar acima de 300 metros. E muitas vezes ela tem um formato íngreme. E, por exemplo, são estruturas geológicas velhas em que em processo de erosão predominam sobre a sedimentação. Seja em rochas cristalinas ou de sedimentares. Pode ter morros, serras ou elevações íngremes no topo do plano. As famosas chapadas, né? Aqui a gente pode ver aqui uma imagem que é lá em Roraima, né? Que tem muito desse tipo de formação rochosa, né? Que são os planaltos. Agora falando sobre a escarpa. A escarpa não é igual à serra. É um terreno muito íngreme, de 100 a 800 metros de altitude, que lembra um degrau. Essa é a primeira diferença. Não existe tanta altura como na serra, que pode chegar até 3 mil metros. E impropriamente chamada de serra do mar, porque muitas vezes se localiza em uma região próxima do mar ou ao lado do mar. Foi originada principalmente por ação de falhamento. A fratura em terrenos predominantes cristalinos ou por presença residual resultante do trabalho erosivo. Essa erosão também é causada pelos ventos e também muitas vezes pelas ondas e o mar que avança sobre essa formação rochosa. A planície é uma superfície geralmente plana, como o próprio nome já sugere, com no máximo 100 metros de altitude. É formada por acúmulos recentes de sedimentos movimentados pelas águas do mar, de rios ou de lagos, ou com proporção modesta no conjunto do relevo brasileiro. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E o que nós vimos hoje foi o relevo e seus agentes, teoria da deriva dos continentes, teoria das placas tectônicas, agentes do relevo, erosão e acumulação marinha, erosão eólica, erosão e acumulação glaciares e formas de relevo. Essas aqui são as nossas referências. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Tchau!